E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu estou aqui na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e para passar para vocês uma dica super bacana, e que eu acho que muitos de vocês já passaram com certeza, acho que todo pescador na verdade já passou por isso, que é a famosa pernada enrolando no chicote. Sabe quando você recolhe a linha e a pernada vem toda enrolada, você desenrola depois, ela fica toda torta, parecendo um rabo de porco? Pois é, tem maneiras de a gente evitar que isso aconteça, e é justamente essa dica que eu vou passar nesse vídeo de hoje. Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, e vem comigo, vamos embora! Então pessoal, como eu disse para vocês, esse é um problema extremamente comum, que é a pernada enrolar no chicote. É muito comum, principalmente em dias de mar assim, olha como é que está o mar. Está extremamente agitado, mata grosso, tem muita correnteza para um lado para o outro, muita onda estourando, movimentando a linha, e uma das consequências disso é justamente a pernada se enrolar no chicote. Acontece principalmente quando tem esses mares mais agitados, ou pelo menos muito arrasto lateral, muita correnteza. Se você tem dúvida, vem cá, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Acabei de recolher a linha, e olha aqui, olha isso aqui, olha a nozeira. Está aqui o nosso sistemazinho de engate asa delta, aqui, e no meio da linha já deu a nozeira por aqui. Logicamente, vai ter que parar, desenrolar tudo. Vamos lá, rapidinho para mostrar para vocês, olha só. Já tirei aqui a primeira volta, já tirei aqui a segunda, mas olha aqui, olha como a linha já fica toda meio deformada. Ela fica toda cheia dessas pontas, por conta dos nós que aconteceram. No de baixo não é diferente, é outro problema muito comum também. Olha aqui, olha o nozinho aqui, bem no nosso engate, está vendo, gente? Bem no nosso engate tem um nozinho. Tem que abrir ele, soltar, passar a linha por dentro, para conseguir desfazer esse nó. Tá, ok, o nó não é difícil de desfazer, né, gente? Não é difícil de desfazer o nó, mas incomoda, porque isso acontece o tempo todo, você perde tempo, e o que muita gente quer saber é o que fazer para evitar que isso aconteça. E, gente, as dicas são muito simples, e é o que eu vou passar agora para vocês. A primeira coisa é que tem que ter aí uma compatibilidade na grossura da sua pernada com relação à grossura do seu chicote. Por exemplo, eu estou usando o chicote de linha 0,50 nesse caso, Então as pernadas, elas também devem ser de uma linha próxima a 0,50. Ali um 0,40, 0,50, talvez 0,60, mas nunca, com diâmetros muito diferentes. Por exemplo, se você tiver com chicote de bitola 0,50, você não vai colocar uma pernada 0,30, 0,26. Ela é muito fina para aquele chicote. Mesma coisa, o contrário. Se você tiver com chicote de linha muito fininha, ali uma linha 0,30, por exemplo, e você fizer uma pernada de linha 0,50, também não vai funcionar. E a chance de você gerar esse embolamento da pernada no chicote, logicamente, aumenta também, gente. Outra dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Se vocês verem que o mar está num dia muito agitado, hoje eu decidi fazer esse exemplo para vocês, o que vocês fazem? Olha o tamanho que está a minha pernada. Aproximadamente 60 centímetros de comprimento. Tamanho que eu gosto de usar. Se vocês perceberem que está enrolando muito, o que você faz? Reduz o tamanho da sua pernada. Ao invés de 60 centímetros, faz uma pernada mais curtinha. Por exemplo, aqui, uns 25, 30 centímetros de comprimento. A pernada mais curta vai evitar também que ela se embole, porque a correnteza, a água, o arrasto lateral, ela vai movimentando a sua pernada, que vai passar pelo chumbo, vai começar a dar laçada. E esse é um dos problemas. Então, com uma pernada um pouco mais curta, você tem menos espaço para ela se movimentar e, consequentemente, você vai ter menos embolamento também. Outra dica que eu vou dar. Hoje aqui, eu não estou utilizando. Mas se você estiver utilizando flutuador, isso é algo que é um embolador de pernada impotencial. Por quê? Porque ele, justamente, como é um elemento externo e que é uma bolinha, ele vai gerar muito mais atrito da água quando passar pela sua linha. Então, vai movimentar muito mais a sua pernada, esse flutuador, e, consequentemente, vai começar a embolar mais também. Então, se você estiver tendo problema com o flutuador, por exemplo, a pernada do flutuador está enrolando, se você tirar o flutuador, isso vai acontecer bem menos. Você pode ter certeza disso. Agora, eu vou dar um bônus. Ok. A pernada já enrolou. Está aqui, ó. Está vendo aqui que ela está deformada, já a pernada? Já está ali, não está mais esticadinha, já está meio torta. E agora, irmão? O que eu faço com isso? Gente, a solução é simples. Estica ela, ó. E esfrega, por exemplo, na sua bermuda. O atrito e a temperatura que gera da fricção vão deixar a sua linha esticadinha de novo. Simples assim. Isso já resolve o seu problema parcialmente. É só você fazer isso que resolveu. E eu vou dar mais uma dica adicional, tá, gente? Se você estiver tendo muito problema com o pernado embolando, a linha de flúor carbono é uma linha que é mais rígida. Ela tem menos elasticidade e ela tende a enrolar menos. Então, ao invés do nylon comum, busque utilizar na sua pernada uma linha de flúor carbono que você deve ter menos problemas de embolamento da pernada e ela é mais fácil de deixar ela lisinha de novo. A flúor carbono, só de você esticar ela e puxar, você não precisa nem esfregar na sua bermuda, na sua camisa, ela já fica retinha de novo. Então, se você está tendo um problema com embolamentos, busque utilizar a linha de flúor carbono nas suas pernadas que você deve resolver isso com tranquilidade. É isso aí, gente. A dica de hoje era simples, era rápida, era fácil e era isso, então, para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui do Pesca Fácil, tá certo? Um grande abraço e ótimas pescarias. Música